Oi gente, tudo bem? E a receitinha de hoje é um pão incrivelmente fofinho e fácil de fazer. Gente, essa receita é uma das melhores receitas de pão que eu já fiz. É muito gostoso, ele fica uma maciez que eu nunca vi igual. E a gente vai usar poucos ingredientes, inclusive uma banana. Então, já deixa o seu like e bora lá pra receitinha. Olha só, eu tô aqui, gente, com 4 xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Vou colocar agora 2 colheres de leite em pó, 4 colheres de açúcar e 1 pacotinho de fermento biológico seco pra pão. Vou misturar aqui os ingredientes secos. Ah, gente, tem uma colherzinha de chá de sal, tá? Vamos misturar isso aqui. Os ingredientes secos primeiros. E agora, eu tô aqui com uma banana, é 100 gramas, gente, de banana, tá? É uma só, não precisa ser aquelas muito grandonas, não. Eu vou amassar ela bem amassadinha. Vou colocar ela aqui junto com os ingredientes secos. E aqui, eu tô com 70 ml de leite. Vou colocar junto com o leite, um ovo inteiro e vou dar uma batida. Você pode usar um garfo, tá? Dá uma batidinha assim, como se fosse fazer um omelete. O ovo tem que ficar bem batidinho. Agora, eu vou colocar aqui junto com os outros ingredientes. Lembrando, esse leite, gente, ele tá em temperatura ambiente. Pode ser também aquele leite morninho, tá? Que não queima as mãos. E agora, eu vou bater aqui, nessa batedeira, que ela bate massa pra pão. Mas se você não tiver, pode misturar tudo com uma colher de pau. Vai misturando. E quando a massa ficar dura, aí você começa a sovar na bancada ou na mesa, durante 10 minutinhos, tá? Se precisar, ó, vai colocando mais farinha. No total, eu usei aqui 4 xícaras e meia de farinha. E agora, 3 colheres de margarina ou manteiga em temperatura ambiente. É só colocar e continuar batendo. Lembrando que você tem que ir colocando a farinha de trigo aos poucos, tá? Como eu fiz aqui no vídeo. Aí, depois que ela não tava mais grudando na minha vasilha ali, eu deixei sovar durante 10 minutinhos. E se você não tiver como fazer essa receitinha na batedeira, você pode sovar só na mão, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí, sova durante uns 10 minutinhos ali. Ó, a minha massa, eu passei ela aqui pra mesa. Ó, tá vendo? Ela ainda tá um pouquinho grudando aqui na mesa. Eu joguei mais farinha de trigo. E dei uma leve sovada nela, assim, ó, com as mãos. E joguei um pouquinho só mais de farinha de trigo. Tá vendo? Agora ela já tá ótima, gente. Fica uma massa linda. Aí, agora, eu vou deixar ela crescer. Aonde eu fiz ela aqui mesmo, eu nem lavei a vasilha, ó. Joguei um pouquinho de farinha. Vou deixar ela crescer aqui durante uns 40 minutos, 1 hora. Depende aí de como tá o tempo na sua cidade, tá? A minha ficou quase 1 hora. Ficou uns 45 minutos. Ó, ela já deu uma crescidinha. Aí, agora, eu vou tirá-la daqui. Vou dar uma sovadinha de leve também, ó. Só mais pra tirar o ar. Essa é uma massa muito boa, gente. Ela fica super fofinha. Se precisar, joga um pouquinho, assim, bem pouquinho de farinha de trigo na sua mão, se estiver grudando. Mas ela é uma massa muito boa. E agora, eu vou dividir ela aqui em duas. Porque vai dar dois pães, né? Essa receitinha. Aí, você aperta, assim, de novo, ó. Pra tirar o ar. Dá uma dobradinha. E vai apertando, assim, ó. Pro ar sair. Aí, faz aquele formato de bolinha. E vamos deixar isso aqui descansar de novo, gente. Mas, agora, é só por 15 minutinhos, tá? Eu gosto de cobrir, assim, com um plástico. E depois, pôr um paninho por cima. Pronto. Ficou descansando 15 minutos. Aí, agora, ó. Eu vou abrir ela com um rolo de macarrão. Se você não tiver, pode usar um copo, uma garrafa. E eu vou dobrar, assim, gente, ó. Como se fosse um rocambole. Aí, dá mais uma ajeitadinha, assim, uma apertadinha nas pontas. E agora, eu vou pegar uma faca. E vou fazer cortes na massa toda. Como se ela já tivesse assada. Ó, eu vou fazer vários cortes. Pode cortar, assim, ó. Ó, minha forminha tá untada com manteiga. Vou passar ela pra cá. Com cuidado, né? Porque a gente fez os cortes. Ajeita ela aí na forminha. E com a outra massa que tá ali, eu vou fazer a mesma coisa. Abri com um rolo. Aí, enrolei. Fiz um rolinho. Peguei a faca. E fiz vários cortes. Gente, vocês vão ver. É uma massa muito boa pra trabalhar com ela. Minhas duas forminhas estão untadas com manteiga, tá? E agora, sim, eu vou deixar crescer uma hora. Ó, passou uma hora. Elas cresceram muito, gente. Olha a belezura. E agora, eu vou levar pra assar em forno a 180 graus. Assa muito rápido. 25 minutinhos só, gente. O forno não precisa tá pré-aquecido, tá? Saiu do forno, eu pincelei com manteiga. Pra dar aquele brilho. E olha que belezura que ficou isso. Gente, se vocês fizerem esse pãozinho, me manda foto lá na página do meu Facebook ou lá no Instagram. Vocês vão ver, gente. Que delícia que é esse pão. Ó, agora com uma espátula, eu vou usar pra poder tirar ela aqui da forminha. Mas essa massa, ela é perfeita, gente. Ela não gruda. Olha só. Sai numa facilidade. E o pão fica incrivelmente fofinho. Só vocês fazendo aí pra ver o que eu tô falando. E olha isso. E agora, gente, a gente não vai precisar nem de faca pra cortar. Olha essa belezura. Ó, onde a gente fez os cortes, ele já sai ali inteirinho aquela fatia. É uma maravilha. Faz aí pra hora daquele cafezinho. Faz um pouquinho antes, né? Porque tem que esperar crescer. Vale a pena, gente. É muito bom. Esse pãozinho é incrível. Você pode fazer ele pra vender que vai ser sucesso garantido. Ou se você fizer aí mesmo pro pessoal da sua família, todo mundo vai amar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Eu vou deixar os ingredientes certinho aqui embaixo no box de informações. O tamanho certinho da minha forma. Lembrando que se você não tiver essas forminhas assim, pequenas, pode fazer numa outra forma que você tiver aí, tá bom? Então é isso. Quem gostou, deixa aquele like aqui embaixo. Compartilha com seus amigos. E quem ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as receitinhas. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!